Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Olha, mais uma vez eu vou falar do posto que vende a melhor gasolina de Belo Horizonte. Fique esperto, eu tenho companheiros aqui, esse aqui, ó, batuta que tá aqui, você tá em casa e ele tá à minha esquerda, a minha direita aqui, tem uma experiência muito grande isso aí, e conhece sobre esse problema de lubrificante e abastecimento, e é muito, conhece com força, né? Então eu vou falar agora do posto Atlântico, que fica na Avenida Portugal número 150, tô com você, né, Baixinha? Avenida Portugal 150, onde você encontra a melhor gasolina de Belo Horizonte. A melhor gasolina de Belo Horizonte. Se você no aplicativo abastece aí, você ainda tem desconto, tá? E participa de sorteio de passagem, de avião, aquelas coisas, um negócio espetacular. A melhor gasolina de Belo Horizonte. E tá valendo essa promoção pra você. E é de lá que vem pra você, da loja de conveniência do posto Atlântico. Que negócio espetacular é essa cesta que ele vai mostrar daqui a pouco? Eu tô falando agora do posto... Olha ela aí, tô falando do posto Atlântico, esta é a cesta que vai ser sorteada aqui na quinta-feira, muito obrigado ao Pedrinho, lá do posto Atlântico. E é só a pessoa ligar, né? Depois eu dou a dica. Então, a gasolina é lá, troca de ouro, R$ 69,90, hein, até cinco vezes no cartão, nunca vi isso. Só lá, somente lá, em lugar nenhum. Ter esse preço. E esse é o mineral, o semissintético, porque R$ 79,90, caramba, isso é mais fácil que tirar a pirulita da boca de menino, né? Avenida Portugal, número 150, posto Atlântico, distribuidor dos produtos Ipiranga. Até o óleo é fornecido pela Ipiranga pro posto Atlântico. E pra você, pra ganhar essa linda cesta que você viu, e você que é mulher, só vale pras mulheres, Pode ligar, manda a mensagem, eu vou colocar você no ar pra falar. 9-9-6-4-2-8-4-7-3 E você vai dizer, ó, a melhor gasolina do Belo Horizonte é no posto Atlântico, ali na Portugal. E assisto sempre o programa do Horizonte Esporte. Estamos conversando. Não, não, se não me ver, não me ver, me sacanear. Então, com uma mão na parada, você não do lugar, eles me xingam mesmo. Coloca, põe aí. Homenagem. Homenagem. Aqui, eles estão tão folgados. O galo é tão folgado que ele sobe num degrau do poleiro e acha que pode tomar conta do poleiro inteiro, do galinheiro inteiro. É, acha que pode tomar conta do galinheiro inteiro, o Bruno, pôr um negócio desse. Vai ser folgado assim lá na Catia Chica? Tá zé, zé, ainda lá. Meu amigo meu já falou um negócio de cavalo do Paraguai. Eu não gostei daqui, não, mas já não é a primeira vez, segunda, terceira. Aliás, o último título até foi quando mesmo? Brasileiro? Alguém pode me dizer? 71. 71? Ué. Brasileiro é 71. Copa do Brasil. Rapaz, você... Copa do Brasil, não. Copa do Brasil não vale para a Tético, não vale? Não, não. É o vale para a Tético, é a fila americana. Mentiroso! Eu não entendi. Põe de novo aí, Pedro. Como é que é o negócio? Mentiroso! Quem é mentiroso é a sua morra, rapaz. Vou falar do Cruzeiro. Mentira! Deixa eu falar para você uma coisa. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo, o Afonso, fica ali na portaria. O Afonso já está com um tempinho aqui de casa. Você sabe de onde que é o Afonso, Carlinhos? Não. Você sabe? São Sebastião do Maranhão. Onde o Judas perdeu a bota. O que é isso? Onde o Judas... Esqueceu, né? Perdeu. Perdeu, perdeu, mas ficou perdido. São Judas do Maranhão. Um abraço para o meu amigo Afonso Cruzeiro. Roxo. Tem hora que ele até extrapola. Mas lá é o seguinte. Mata um oito e deixa três filhos do lado para sagrar no outro dia. O negócio é complicado. Um grande abraço, viu, Afonso? Vamos que vamos. Vai lá do Cruzeiro, gente. É amanhã, né? Amanhã. Estejam à vontade. Falem. Falem dos melhores times do campeonato brasileiro. Não, da Libertadores. Esse vai ser primeiro geral. Então, é porque nesse momento ele é o melhor da Libertadores. Ele vai ser melhor, vai ser de tudo em casa. Não, ele busca ter um resultado melhor para conseguir, porque o Internacional, né, depende do que joga hoje. Se ganhar de oito a zero, pode ser classificado. Oito não é cinco. É cinco. Gente, mas peraí. Vocês falariam... Eu vou levar daí. Não. Alguém riu aqui. Alguém riu aqui. Você riu. Agora, deixa eu falar. Você achava que o Barcelona ia perder hoje? Quatro? Eu não estou falando da Barcelona, eu não estou falando que você achava, porra de Deus. Sim, eu estou com o Liverpool, pô. O Cruzeiro vai ser o primeiro geral, vai decidir tudo em casa. O Inter joga... Se vai chegar até a final. Na realidade, o Cruzeiro depende só dele. Se vencer hoje, amanhã, né, já se garante. Se empatar, aí depende dos cinco a zero do Internacional. River Plate, River Plate, o Inter. Não, ele vai bater... Ele pode bater o recorde do River. Opa, Galo a zero. Já está entrando na sul-americana. Alejandro, Alejandro. Não, não, eu não pedi de atenção, por favor, Pedro. Não, não, pedi de atenção. Olha, voltando agora ao Atlético de Almeida. Importante, né? O menino entra, faz um gol. Isso é importante para que veja que o Atlético precisa desenvolver a categoria de base dele. E precisa confiar nos seus jogadores. Porque o Alejandro é artilheiro do Campeonato Mineiro. E foi colocado fora dos jogos finais. Foi mesmo. É uma coisa que me entristece. Tentei pouca oportunidade. Até eu gosto dele, eu sei que vocês também gostam, que é o Paulo Vilena. Vilena? É. O Paulo é um dos... Ele é do... Ele toma conta das coisas do... Ele é assessor. Ele é assessor do Leonardo Silva e do Alejandro. Pô, toda dificuldade dá nada, né, Paulo? Ele trazia o Alejandro aqui. Não, eu já falei para você. Ele não é nenhum Cristiano Ronaldo não, cara. Ele quer trazer o rapaz aqui para dar moral para ele, para ele se soltar. Só depende de você. Você que eu... Não é procurador, não. Como é que chama? É assessor. É assessor do jogador. É porque talvez o Alejandro não precise. Deve ser por isso. Aí pode ser. Porque, viu, Paulo, se você é o homem que é o assessor do jogador, porque se depender da assessoria do Atlético, assessoria de comunicação, está encerrado o assunto. Os caras colocam todo tipo de dificuldade que você pode colocar. O Atlético, infelizmente, me desculpe os atleticanos. Eu sei que tem muitos que assistem aqui, mas as coisas lá são difíceis demais. Não tem um pouco, um pingo de humildade. Me desculpe eu dizer, sou eu que estou falando. Fala aí, Adriano. Você está muito caladinho. Você está pensando em alguma coisa. Não, pensando nessa questão do Alejandro, como destacam os nossos companheiros, ele fez um grande campeonato mineiro, uma primeira fase, marcando muitos gols, sendo um dos artilheiros do campeonato e chegou nas fases decisivas, ele foi esquecido pela comissão técnica do Atlético e o Fred passou ele em número de gols e ele não teve nem a, digamos assim, a oportunidade de continuar brigando pela artilharia do campeonato, uma coisa que ele vinha fazendo nos jogos anteriores e trocaram, né, libertadores e o campeonato. Tem umas coisas engraçadas, né, o Alessandro, quando ele começou a ter oportunidade e foi muito criticado e o técnico insistia com ele. Quando o menino engrenou, começou a marcar gols, acabou sendo tirado do time, não que teria que ser titular, mas ficou sem oportunidade, como nossas companheiras aqui disseram, na parte final do campeonato mineiro, nem como opção, né, pouco, ele foi pouca opção para a comissão técnico-atleta. É porque eles alegam, né, que ele não poderia jogar junto com o Ricardo, mas eu acho que poderia. Ah, mas aqui, vamos lá, vai acelerando para o lado, porque eu vou falar do Fred, eu vou só estar falando de atleta, o Fred joga amanhã, vou falar do Fred, que é o artilheiro do campeonato, não joga, não, mas vamos falar dele, não quer dizer nada, não vai jogar o artilheiro do campeonato, vamos falar do Cruzeiro, ganhou o campeonato invicto, joga amanhã, é jogo difícil, chega de... É difícil, é um jogo difícil, porque o MLE que foi o time que, na minha visão, mais complicou ali o jogo, o jogo, tem qualidade, é um time forte, né, fisicamente forte, mas o Cruzeiro está em casa, né, está em casa, apesar das trocas que o treinador vai fazer, eu acho que continua com a equipe. E o MLE que briga por alguma coisa, Carlos? O MLE que, nesse momento aqui, é o segundo colocado. Seis pontos. Ele tem seis pontos. Pois é, se ele perder para o Cruzeiro, ele pode perder em segundo lugar? Pode perder, pode perder a posição dele. Mas o Deportivo Lara tem cinco pontos. Mas garante a Sul-Americana. Garante a Sul-Americana. O Deportivo Lara tem cinco pontos. Então nós podemos pensar que não vai ser um jogo tão simples, né? Não. O MLE depende só dele para continuar, porque se ele vencer... Ou empatar. O Deportivo Lara não consegue alcançar. Aí o Deportivo tem... Não, e o Cruzeiro já joga com o MLE sabendo o resultado internacional também, né? Isso, isso que joga hoje. Não, mas o Vandana, você falou com você, você está falando muito... O Cruzeiro nem está tão preocupado com o resultado internacional, porque ele depende apenas de si para continuar sendo o líder geral da primeira fase. O Cruzeiro não está preocupado em ser o primeiro geral do mundo. Então, mas o único que pode superar o Cruzeiro é o Internacional. Mas não tem outro time que pode superar. Não, mas o Libertar é Libertar. E o próprio Serro, Portempo. O Serro tem mais um. Não, mas o único que pode para ganhar de 8 a 0 é o Internacional. O resto tem mais de 20, de 15. Se o Cruzeiro empatar amanhã, supondo que não tivesse esse jogo hoje, todos os outros que têm chance já não teriam chance. O único que com empate tem alguma chance de se classificar, de passar o Cruzeiro, com o empate do Cruzeiro, é o Inter. Mas para isso o Inter tem que ganhar o River Plate de 5 ou mais. Deixa eu falar só uma coisa. Você já viu falando de River Plate, você já deve ter jogado com o Teresco. Você acha que é fácil fazer 5 ou menos lá em Buenos Aires? Não, depois de hoje, depois de hoje... É possível. É possível. Mas hoje foi na casa do... Não, mas aqui. Então, depois do Rio, aquele 5 ou 4 também. Um minuto, um minuto, por favor. Alô? É o Método Wanderlei? Ah, para dar... Tá, vou dar o calmado para ele. Obrigado, doutor. Tá ligado aí, um abraço. O Ramon, obrigado, obrigado. Eu vou te dar o calmado. O certo é que, realmente, Cruzeiro amanhã, entre campos, você precisa de uma vitória ou somente do empate para ficar o primeiro de tudo. É isso que eu estou dizendo. Porque o Inter joga hoje. Ele tem essa vantagem, amanhã, ele pode administrar. Já saber qual é o resultado que ele precisa. Já que o MLE precisa de um resultado. Não sei como é que o Carlos Cruzeiro não contestou. Não estou concordando com essas coisas que você está falando. Qual é o tipo de Cruzeiro que vai jogar amanhã? Pelo amor de Deus. Qual é? Não joga o Dedé. Não, não quer saber quem não joga. Não quer saber quem vai jogar. Fábio no gol. Você quer escalação? Fábio, Edilson, Fábio, Edilson, Fabrício, Bruno, Léo e Egídio. Egídio, no meio de campo. Henrique, fica a dúvida. Não, Henrique e Ariel Cabral. Isso, fica a dúvida do Lucas Silva, que também o Mano Menezes não tinha descartado ele ainda, mas pode votar. E ele está por dois meses para ser devolvido. É Robinho, Thiago Neves e o Marquinhos Gabriel. Pode voltar. Eles estão falando em Rafinha. Não, o Marquinhos não joga. É o Rafinha. Mas é o Rafinha. Desde o Rafinha. Diz que já optou pelo Rafinha. Pedro Rocha está fora desse jogo. Não pode jogar. Não pode jogar essa fase. Para mim, ela jogou nessa fase. E o Sassá. Mano é mano, ninguém... Para mim era o jogo para jogar sem centroavante com, vamos dizer... Rodriguinho e Thiago Neves, junto a estreia do jogo. Não é à toa que você foi zagueiro, querendo moleza, né? Moleza? Quer que o zagueiro fique... Moleza? Deixa eu ficar na minha aqui. Você está... Gente, se aqueles dois realmente jogar flutuando ali, você vai me desculpar. São dois jogadores. O Thiago sabe penetrar como o Roligrinho sabe penetrar. Eles não vão estar presentes. Mas penetrar, entrar... Eles dão muita opção ofensiva, né? Isso eu concordo. Feliz do time que tem o Fred como centroavante. Que o cara teve uma lesão grave. E vamos dar a César o que é de César. Voltou bem demais da conta. O cara vai fazer um pivô. Não tem no Brasil. Pois é, Ramon. Mas deixa eu falar com muita facilidade, cara. Quando eu falo de flutuar, e a gente já comentou isso aqui, são opções de jogo. Opções de maneira. Conforme um jogo estiver acontecendo, você pode lançar a mão de ter dois jogadores que jogam dessa maneira. Até porque, mais pra frente do campeonato, o Cruzeiro vai enfrentar outros times que vão precisar fazer essas alterações táticas. Então é interessante, como bem destacou o Wanderlei, já dentro do campo de jogo, numa partida como contra o Emelec, fazer essas mudanças e ver como que o time vai se postar dentro do campo. Porque depois, quando você fizer no treino, é diferente de você fazer num jogo profissional. Olha, eu quero continuar ouvindo vocês hoje. Então, parabéns. Ô, Valdir, um grande abraço pra Valdir Barbosa. Tá em casa. Agora instalou. Teninha, tá vendo a TV Horizonte HD. Você é um homem inteligente, meu caro. Valdir Barbosa, um homem de pampuí. Vamos pro intervalo. E já votamos.